Vamos lá para mais uma resenha no canal, o clima no Flamengo está cada vez mais tenso e muitas pessoas estão me perguntando se o técnico Vitor Pereira será demitido, infelizmente, perdemos mais uma taça, mas estou aqui com muitas notícias e informações, para compartilhar sobre o nosso amado clube de regatas do Flamengo, o mais querido do Brasil e do mundo, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que está assistindo esse vídeo, para se inscrever no canal, porque é muito importante para o nosso trabalho, e muito importante para o nosso crescimento a sua inscrição, então se você não é inscrito tem um botão aqui embaixo, de inscreva-se no canal e adicione o sino da notificação deixa o teu like, porque assim vai ajudar demais o nosso trabalho, e vai ajudar demais o nosso crescimento, vamos lá, vou começar este vídeo compartilhando informações importantes antes de entrar no assunto do técnico Vitor Pereira, então vamos discutir sobre a final da Libertadores, que foi comentada durante a noite do jogo, e o presidente da Comebol, divulgou uma nota nas redes sociais confirmando que a final deste ano será realizada no Maracanã, o que significa que os torcedores rubro-negros terão a oportunidade de ver o Mengão disputar uma final no lendário do estádio, no entanto, para chegar a final, muitas coisas precisam mudar, outra informação que tenho para compartilhar com vocês, é sobre Marinho, o jogador foi liberado pelo Flamengo para negociar com o Bahia, e já fez uma exigência, que ele receba todos os seus vencimentos, ou seja, todos os seus salários até o final do ano, quem vai arcar com essa despesa é o Bahia, já que eles querem comprá-lo, é importante lembrar que o atleta já está em negociações com o tricolor baiano, e sua saída do Mengão, parece iminente, vou falar agora sobre a situação do técnico Vitor Pereira, já que muitas pessoas tem me perguntado se ele será demitido ou não pelo Flamengo, para explicar a situação atual, preciso começar do começo e falar sobre quem foi responsável por fazer o contrato do Vitor Pereira, e o que está estipulado nele, foi proposto um contrato de um ano em que, caso o contratado decida deixar o emprego durante esse período, ele deverá pagar os salários restantes, por outro lado, se o clube optar por demití-lo, o contratado receberá o pagamento integral dos salários restantes, essa cláusula coloca uma grande responsabilidade nas mãos do técnico Vitor Pereira, já que ele é quem determinará se obterá sucesso ou não durante seu período no clube, se ele falhar, terá que arcar com as consequências financeiras, pois o Flamengo terá que pagar seu salário até o final do contrato, se ele for demitido antes disso, é difícil acreditar que o contrato tenha sido elaborado por alguém com um mínimo de inteligência ou capacidade de pensar estrategicamente, este contrato prejudica o Flamengo em todos os sentidos possíveis, tornando-o refém de todas as partes envolvidas, muitas pessoas podem argumentar que são os jogadores que querem derrubar o técnico Vitor Pereira, no entanto, posso afirmar com certeza que isso não é verdade, basta olhar para o primeiro tempo do último jogo para entender por que os jogadores não tem interesse em derrubar o treinador, se eles quisessem derrubá-lo, teriam agido de forma diferente, fazendo o corpo mole e jogando sem empenho, além disso, o time que Vitor Pereira escalou para o jogo colocou o Flamengo em risco, com a escolha de três zagueiros e a exclusão de jogadores importantes como Ayrton Lucas, Fabrício e Bruno, que estavam em boa forma, inclusive, Everton Ribeiro, que também vinha bem, e também foi deixado de fora, Vitor Pereira fez diversas alterações no time antes do jogo, escalando uma formação que, claramente, colocou o Flamengo em risco, ele montou um time que parecia estar destinado a perder, e consequentemente, levar a sua própria demissão. Entretanto, os jogadores foram lá e correram, deixando claro que não há um complô contra o treinador. O que parece ser o caso é que o contrato mal elaborado, que coloca o Flamengo refém de Vitor Pereira, está levando a situações inusitadas, como essa escalada de um time que parecia fadado ao fracasso, o Flamengo se encontra refém de Vitor Pereira neste momento, já que a situação atual é insustentável. Ontem, houve um protesto de torcedores em frente ao condomínio do treinador e a pressão sobre eles só tende a aumentar. Demitir Pereira, porém, não é uma opção tão simples quanto parece, pois o Flamengo teria que pagar o salário dele até o final do contrato. Isso significa que, se Vitor Pereira for demitido, ele pode levar a comissão técnica junto e ainda ter direito a receber os salários de todos até o fim do ano. Vitor Pereira pode simplesmente voltar para Portugal e desfrutar de sua vida lá, enquanto o Flamengo sofre as consequências financeiras do contrato mal elaborado. Marcos Brás e Landin não souberam proteger o clube e acabaram colocando-o em uma situação delicada, refém de Vitor Pereira. É importante respeitar as pessoas, mas isso não significa passar pano para erros cometidos. Nesse caso, é justo criticar Marcos Brás, Landin e Bruno por não terem elaborado um contrato mais vantajoso para o Flamengo. É importante cobrar e criticar Marcos Brás. Landin e Bruno pela elaboração do contrato mal feito, mas isso não significa desrespeitá-los. Não há necessidade de chamar nomes ou ofender as pessoas. É possível criticar com respeito. Landin é um empresário bem-sucedido, já conhecido antes de sua passagem pelo Flamengo, e Marcos Brás também tem um histórico de vitórias. No entanto, eles erraram gravemente na elaboração desse contrato, deixando o Flamengo refém de Vitor Pereira. A torcida do Flamengo está organizando um protesto no próximo sábado às 10 da manhã na Gávea, pedindo a demissão do Marcos Brás. O clima está ficando cada vez pior para ele. Na minha opinião, Marcos Brás é o grande culpado, pois trouxe um treinador que já tinha um histórico negativo. Vitor Pereira já havia perdido o Campeonato Paulista, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e tinha ganho apenas um clássico. Contra o Santos, o histórico do treinador já indicava quem ele era, e mesmo assim, o Flamengo contratou e fez um acordo que o torna refém dele. Parece que tínhamos um técnico aqui que não era valorizado, como o Dorival que conquistou tudo o que disputou. A situação é delicada e a torcida rubro-negra quer saber se o treinador será demitido ou não. O culpado, para mim, é o Marcos Brás por trazer um técnico com esse histórico e fazer um contrato tão prejudicial para o clube. Eu acredito que nas próximas horas teremos uma definição sobre esse assunto. Acredito que algo irá acontecer ainda, é por isso que é importante você ser inscrito no canal, acionar o sininho de notificação e deixar o like, porque a gente tá de plantão, esperando que algo aconteça. Até porque no sábado 10, a torcida marcou um protesto na frente da Gávea, para cobrar a saída principalmente do Marcos Brás, no Maracanã. Vitor Pereira foi criticado e chamado de burro, porque ele escalou um time que jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele mudou tudo. Não consigo entender essa decisão dele, não entrou na minha cabeça, não entrou rapaziada, ontem o primeiro tempo provou que os jogadores não querem derrubar o Vitor Pereira. Os jogadores correram, deram a vida em campo, mas o que o treinador fez? Mexeu no time inteiro, acabou com o time. E era óbvio que isso aconteceria, era claro que isso aconteceria. Além disso, ele foi chamado de burro no Maracanã, pois monta um time que funciona bem no primeiro tempo, no segundo tempo, muda tudo. Isso não entrou na minha cabeça, desculpe, mas não entrou. O que aconteceu é um absurdo. Quatro taças em três meses, dois meses e meio, que esse cara perdeu no Flamengo. Bom, eu vou ficando por aqui. Por enquanto é isso. Logo já voltamos com mais resenhas sobre o mais querido. E não esqueça para fortalecer o canal. Já vai deixando aquele like que me ajuda muito. E se você se inscrever no canal vai ser muito melhor porque trazemos notícias do Mengão todos os dias. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, sobre um assunto que com certeza, vocês vão gostar. Um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo.